Ai, os caricatos, 6 e 2 e 40 Ai, meu Deus Ah, já tá no tempo Nossa Senhora, cara Velho, todo mundo morreu, olha isso Só eu e a Pandora conseguiu, eu acho Eu acho que eles demoraram pra pular Ai, meu Deus Olha, eles já tinham que ter pulado aqui, ó A gente tá gritando Ai, a Vivi é maravilhosa, né? Que ó, de onde eu ver o react da Vivi que eu fico apaixonado Deixa eu ver a visão do batata, peraí Nossa, foi a Vivi que foi me amaldiçoar Que ela foi ver minha visão Tá, vamos lá E alguém vivo Ela amaldiçoou que depois eu bati bem no coisa Mas o Douglas ajudou todo mundo ainda bem Ô, Glória